E aí meu povo, boa noite! Falar aqui pra defender os bastiões e falar com o Brasil aí, afora. Hoje eu vou começar meu vídeo falando que pela primeira vez na minha vida eu senti vergonha de ser negro por causa de um reality BBB. E eu queria agradecer muito ao João e a Camila que usaram da cor da pele, do cabelo crespo, pra diminuir uma pessoa lá dentro, pra poder ganhar um reality, pra poder ficar mais uma semana na casa. Julgaram e usaram esse apelo tão forte como escudo. Entendeu? No lugar de defender a bandeira deles, a militância deles, que não é a raça negra, não é o cabelo crespo. Entendeu? É simplesmente o modo de vida dos dois. Vocês não me representam. Entendeu? Rodolfão Bastião é um cara gente boa, firme aqui no Goiás. Todo mundo gosta dele. Cara simples, humilde. E vocês julgaram ele dentro da casa como preconceituoso, como racista, sendo que ele tem um pai com cabelo Black Power e crespo, que eu conheço também. Entendeu? E Tiago Leif ainda ajudou na militância deles. Tiago Leif entrou no texto dele, chamando o Rodolfo pra conversar. Vamos conversar de homem branco pra homem branco. O que é isso, Tiago? 2021. Vamos parar de enxergar as pessoas pela cor da pele? Vamos enxergar somente a pessoa, só o ser humano? Por que não virou e falou, Rodolfo, vamos falar de homem pra homem, de pessoa pra pessoa? Não, de homem branco pra homem branco. Faltou você pegar a peruca que o Rodolfo tá usando, porque voltamos pro tempo das cavernas. A Camila, que fala tanto, defendeu tanto o João, eu tenho uma filha de 10 anos de idade que tem um cabelinho Black. Ela ia amar ver uma mulher negra com cabelo Black dentro da casa. Mas não, tá usando uma peruca com cola pregada na testa há três semanas, com desculpa de que tá esperando ser aceita pra poder usar o cabelo dela. Não, você tem que se aceitar primeiro. Se você não se aceita, como é que você quer pedir pras pessoas aqui fora te aceitarem? Então, BBB, cês tá de parabéns, cês conseguiram engajamento monstruoso, entendeu? Conseguiram votação, mas diminuíram a pessoa que é do bem igual o Rodolfo e tão julgando ele como racista e preconceituoso, gasta o João e Camila. Então, pra mim, o BBB21 esse ano termina aqui.